O que você quer de mim? Vim levar um papo. Eu não tô com cabeça. Ah, sim. Ainda tá colado no seu pescoço. Dá pra ver daqui. Eu não tenho o que conversar com você. Não se faz de besta que eu não gosto. Você não tem o direito de entrar na minha casa e me dizer esse monte de desaforo. Isso é uma falta de respeito. Cala a boca! Você me irrita. Sua voz me irrita. Sua cara me irrita. Você me irrita por inteiro. O problema é seu. Mandei cala a boca! Quando Rosana Delaor fala, o melhor pra tua saúde é calar a boca e escutar. Você veio me ameaçar? Eu vim conversar! Hã? Conversar! Nós não temos o que conversar. Temos, sim. Dois assuntos. Roberto e o meu Beto. Meu. Ouviu? Percebe o tom da palavra? O peso do pronome possessivo? Meu! Muito meu! Tudo bem? O Beto é seu. Fica combinado assim. Eu já falei uma vez pra você se afastar dele. Eu lembro disso. Fui lá na financeira, você me ameaçou e depois fez esquecida. Fingiu, falou pro Beto que não tinha falado nada pra mim. Você queria o quê? Que eu pousasse de megera e deixasse você de vítima? Eu não preciso me fazer de vítima. Precisa sim! É teu papel preferido. A vítima, coitadinha, boazinha. Não, você é ridícula. Você se faz de delicadinha ofendida pra que os otários venham correndo te socorrer. Eles adoram bancar os heróis da donzela. Mas a mim, a mim você não engana, não. Conheço muito bem a gentinha da sua laia. Não julga os outros por si própria. Se tem alguém aqui que não presta, esse alguém é você. Mas que atrevida, santinha do pau-loco! Atrevida aqui se chama Rosana Brito de Laor. Eu vou te mostrar quem eu sou, seu infeliz. Vai aprender a me respeitar na marra? Eu já ouvi. Agora sai da minha casa. Fora daqui! Qual é a tua, hein? A minha é viver em paz e preferência bem longe de você. Ah não, não é mesmo. Não quer viver longe, não. Que se quisesse, não vivia catando os meus restos. Até onde eu sei, eu nunca catei resto de ninguém. Muito menos os seus restos, porque nada do que você tem ou deixa de ter me interessa. Catou o Roberto. Que absurdo. Que absurdo? Eu tô mentindo, então? Catou o Roberto, sim. Eu não quis e você foi atrás catar ele, que nem uma mendiga catar lixo no meio da rua. Mendiga, é o que você é. Vive dos meus restos. Eu vou te mostrar quem é a mendiga. O Roberto não te quis. Ele cansou de ser usado por uma falsa, feito você. Mas ele acordou a tempo. Ele percebeu o erro que cometeu ao se unir uma mulher tão sem caráter como você. A hora que eu quiser, o Roberto vem correndo. Você é louca. Vai se tratar. Eu não sou louca. E nem queira ver louca. Tá? Fora da minha casa. Some daqui. Não, não. Não, não. Sai de mim. Eu não sou conselheira sentimental e não sou sua amiga. Não é mesmo. Assunto não tem química, não rola amizade. Eu também dispenso seus conselhos sentimentais e sou muito bem resolvida no assunto. Eu também não sou psiquiatra. Eu sou muito equilibrada. Eu me garanto. Dispenso o psiquiatra. Vamos deixar a agenda dele livre pra cuidar do bêbado do seu pai e da histérica da sua irmã. Então eu não vejo motivo pra gente ficar de papo furado falando da vida do Beto e do Roberto. Não é papo furado. Eu quero entender a dimensão dos seus planos. Joga com pai e filho. Diz que vai casar com o Roberto, mas dez minutos antes é vista beijando o Beto. Eu não beijei o Beto. Não mente que é feio. Eu vi, tá? No casamento da Olivia, beijou sim. E depois foi lá se oferecer pro pai dele. Você quer saber? Foi o Beto que me beijou. Mentirosa! Me beijou sim. O Beto queria ficar comigo, mas eu não quis ficar com ele. Teve beijo sim, mas beijo com muita paixão, muito amor. O Beto me ama. Isso é... Cristina. Que dobra, que louca! Fá com você, eu vou matar! Saia de cima de mim! Saia de cima de mim! Vou te matar! Vai daqui! Ai, maldita! Isso foi só um aviso. Se afasta do Beto, hein? Que se cruzar o meu caminho de novo, eu não vou deixar barato. Mas sobra nada, Tinda. Ai, ai. Que se cruzar o meu caminho de novo, eu não vou deixar barato, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti